Mas, mano, eu tava falando pro Cariano aqui offline, né? Que é aquilo, um mítico já... Não, não, fala, fala, eu já falei, mas fala, olha a bomba, fala aí o que você fez agora. Não, eu vou abrir uma academia. Não, você abre, não. Tá pra inaugurar. Ele é dono de uma academia, o Igão, dono de uma academia, rapaziada. Tudo a ver, tudo a ver. Exatamente, eu quero chocar. A rapaziada falou assim, tudo a ver. Eu falei assim, mano, eu sou um... Eu vou ensinar esses caras a fazer pirâmide certo, ser trader de direito. Porque eu comi a vida inteira pra chegar hoje, comprar uma academia, abrir uma academia, pra falar, mas por quê? Não, porque o Cariani, você vai na academia do Cariani, óbvio que é boa. Olha como o cara tá. Mas na hora que a minha vê que eu vou ficar foda, os caras falam assim, isso aqui é milagroso. Verdade. Isso aqui é tipo a fonte da juventude. Só que se você não ficar foda, você vai afundar seus sócios, hein? Não, eu vou ficar. Olha a resposta que você tem, miado. Não, porque se eu ficar, é mais dinheiro no bolso, entendeu? Verdade. Não precisa ir longe. Olha, já tem uma motivação já pra começar. Cara, a maior dificuldade que eu senti, Cariano, eu já cheguei a pesar 130 quilos, mano. Quanto você tem de altura? 1,77. Caramba, é muito peso. Agora eu tô com 100. Minha batalha é sair do 100, tá ligado? Mas tipo, eu tô com 100, eu já cheguei a pesar 130 e pouco. E a minha maior... Você não amarrava o cadarço do sapato com facilidade. É... É ruim, cara. É ruim. Não, na real, sabe um conselho que eu dou pra pessoas obesas que estão insatisfeitas, tá? Fica aí o que eu tô falando, caralho. Não vem querer militar em cima de mim, não. Mano, fica pelado e se olha na frente do espelho. É sério. Isso funciona, mano. Mas com senso autocrítico, é honesto. Sim. Honesto, porque só tá você. Quando eu cheguei assim, eu fiquei pelado, dá um. Falei, esse caralho, mano. Quantos anos você tinha na época, Mítico? Ah, tipo... Tem uns dois anos atrás, foi? É... Vinte e nove. Tipo, tem uns três anos que eu fui mudando de... Vinte e seis, vinte e sete? É. Moleque, né, velho? Aí você olha e fala assim, cara, moleque. Do tipo, daqui, quando eu tiver 40, se eu não mudar, será que eu tô vivo? Puta que pariu. Então, tipo, a dica que eu... Daqui, quando eu tiver 40, será que eu vou ver meu pinto? Ah, o meu projeto era, quero ver meu pinto. Exato, não, não é zoeira isso. Dependendo do nível de obesidade, o cara não consegue, ele tem que apalpar pra poder mijar. Porra, é triste isso, ninguém quer isso. A minha parada... Ninguém quer isso. O principal foco que eu queria emagrecer era o sexo. Fôlego, transar na moral, tá ligado? Porque tem uma coisa que o gordo fala, quando eu olho pro gordo, que o gordo fala que é comedor, é transador. Não é, mano. Não é, viado, não é. Você olhar um gordinho, ele não é metedor, mano. Porque não tem fôlego, não tem... Tá ligado? O que...